Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, trazendo ciclos de vida no Roblox Olha só pessoal, essa garota aqui do meu lado, ela tem 5 anos de idade E aqui é a mesma pessoa com 21 Espero que eu consiga ficar bem alto que nem você minha querida Pessoal, aqui em cima tem um quadradinho, um quadro ali ó Que mostra que eu tenho apenas 5 anos Então o que eu vou fazer? A mesma coisa que uma criança de 5 anos faria Vou brincar no balanço Clica aqui pra ir mais rápido ó Meu amigo, eu tô achando que eu tô dando uma exagerada hein Será que eu vou sair voando ou não? Olha isso Gostei, gostei Agora, aí o jogo vai dizendo o que eu tenho que fazer né O próximo eu vou brincar aqui no gira-gira ó Beleza, capotei, capotei Parabéns, feliz aniversário, tá aparecendo aqui embaixo Você fez o level up, vá para sua casa pra fazer a festa Opa, que beleza galera O bom é que o jogo tem uma setinha que vai indicando certinho o que eu tenho que fazer né Não tem como eu me perder não Lá atrás tem o que é aquilo lá? Tem um posto de gasolina aqui ó Tem uma high school, eu imagino que depois eu vou para cada um desses lugares também né Casona verde da hora E meu querido, qual que é a boa? O que você tá fazendo aí cara? Tá vendo o videozinho no YouTube aí ou no teu celular? Gostei do cachorrinho dele ó Tá, vambora, vamos entrar aqui ó Pera aí Ah, ele não deixou eu dirigir porque eu preciso ter a idade de 15 anos Ou dá pra dirigir bem novo nesse jogo né Entre na casa, vou entrar Opa, tem uma galerinha aqui ó Tava todo mundo esperando Todo mundo me dando os parabéns Feliz aniversário e tudo mais Surpresa Abra o seu presente Clica nele Vamos ver o que vai ser o meu presente galera Uma bola de basquete, que beleza Vocês sabem né pessoal, que presente não pode reclamar Mas na verdade eu queria mesmo, era uma bola de futebol Se tivesse como, o que é o meu pai? Meu pai aqui, o meu pai Seguinte cara, minha mãe também Vocês poderiam ter me dado uma bola de futebol né Parece que vocês não conhecem o filho de vocês Vamos lá pra frente Ele fala aqui pra eu ir pra calçada Pra jogar basquete Ah, aqui ó Na frente de casa tem a cesta de basquete Mirou, apontou e Errou Errou Calma, calma Tem que ficar certinho aqui ó E clica aonde eu quero que a bola vá Opa, que beleza Ele fala assim, um belo lançamento Agora você ficou com sede Mais um aqui ó Vá para Bloxy Na loja Ah não, comprar o Bloxy Aid né É como se fossem aquelas bebidas O Gator Aid né Aqui tem um nome próprio no joguinho aqui ó Vamos ali então pessoal Pra lojinha de conveniências do posto Chegamos no posto Eu tenho quantos anos? Seis anos de idade Onde já se viu um moleque de seis anos Andando por aí sozinho Indo na loja do posto de gasolina ó Já peguei galera Meu Bloxy Aid Dá pra tomar? Dá pra tomar ou não dá? Não dá Parabéns, vai ter outra festa de aniversário? Meu amigo Então vambora Sete anos já pessoal Vamos entrar Eu espero meus queridos Que dessa vez vocês acertem o meu presente Beleza? Qual que é o meu presente? Ah, você ganhou um pet Que legal galera Um gatinho Que da hora Ô meu papai Minha mamãe Se vocês me conhecessem bem Vocês saberiam que eu prefiro cachorro Nada contra os gatinhos Ô gatinho Nada contra, beleza? Mas se tivesse como um cachorro Será que vocês não me conhecem bem né? Vamos brincar no trampolim então galera Vambora Meu amigo Que trampolim alto Olha isso Hora de ir para a aula Vá para a sala 101 Vambora pessoal Hora de ir pra escola Você vai comigo gatinho? Boa sorte então Vambora Sete anos de idade É uma ótima idade Para a gente começar as aulas Sala 101 pessoal Meu primeiro dia Só tem eu aqui estudando ó Não tem professor Não tem aluno Mas eu já tenho que responder as perguntas Questão de matemática O Joey tem 4 malas né? Com 9 doces em cada mala Quantos doces ele tem? Eu não sei Acho que ele vai ter comido a metade Mas 4 vezes 9 Quanto que é galera? 36 né? Se eu não pulei essa aula de matemática Ó acertei Feliz aniversário de novo Vambora galera Todo ano tem festa Eu não sei vocês Quantas festas de aniversário vocês tiveram galera? Não tive muitas não Eu tive o que? Acho que eu tive duas Festas de aniversário Enquanto criança E vocês? Quantas tiveram? Coloca nos comentários aí para eu saber Vambora galera Mais uma festa surpresa Que nessa hora Nem é surpresa mais né? Aê Mais um presente Que não combina comigo Vamos ver o que vai ser Opa Bicicleta Eu gosto cara Bicicleta está na garagem Olha que beleza Mas vermelha Pera aí Deixa eu reclamar ali pessoal Rapidinho Como é que sai da bike? Aqui ó Pera aí Deixa eu só reclamar rapidinho ali pessoal Pera aí Só um minutinho Papai Mamãe Se vocês me conhecessem bem Vocês saberiam que a minha cor preferida é verde Na próxima vez Vocês puderem acertar no presente Tá bom? Obrigado De nada Vamos andar de bike pessoal Tem que seguir as setas né? É por aqui mesmo que eu tenho que ir? Acho que é Tem que ir seguindo as setinhas aqui Para fazer o percurso correto de bike ó Oh meu Deus do céu Olha essa parte aqui O jogo fala assim Que eu tenho que pular o meio fio com a bike ó Para ir para o playground né? Olha só para a pista Boa Boa Agora o negócio vai começar a ficar como? É emocionante Caiu um tombinho? Faz parte Isso aqui também faz parte do ciclo de vida Quem nunca caiu um tombo de bicicleta né? Só não caiu o tombo de bicicleta Quem nunca andou? Calma cara Eu estou fazendo o percurso errado Subi aqui ó Eu acho que o segredo é Vira aqui para um lado ó Vem aqui Dá um salto Não Ah por aqui Perfeito Faz assim ó Vem aqui Mirou Apontou Aí finalmente consegui cara Demorou dois dias e duas noites para conseguir pessoal Mas subi no obstáculo Aí ele fala assim que eu fiz o level up de novo Já estou com nove anos galera Estou indo para casa que vai ter mais uma festa surpresa Todo ano tem festa surpresa né? Aí você chega em casa e finge que não sabia Aí galera Estou entrando em casa? Vou fingir surpresa beleza? Ô de casa Tem alguém em casa? Uau Vocês fizeram uma festa surpresa para mim Eu nem imaginava Muito obrigado meus queridos Muito obrigado Qual que vai ser o presente dessa vez? Não vejo a hora de poder reclamar do presente Você ganhou um pet Brinque com o pet no trampolim Eles me deram um dragão? É isso mesmo? Ah nem falo nada né galera Vamos brincar ali no trampolim com o nosso pet E fazer o que? Eu estou cansado de reclamar Já só a minha família não me compreende Beleza O jogo falou assim para mim Vamos procurar o seu bumerangue Ok vamos tacar o bumerangue na casa dos vizinhos Sabe o que eu estou percebendo? Que essa casa aqui Tem a mesma planta Daquele jogo Um daquele jogo dos lanchinhos Da madrugada Lá eu não sei qual deles Mas ele tinha o mesmo formato a casa Algum deles eu estou reconhecendo Tenho certeza Opa Para cá Aqui pessoal Achei o bumerangue ó Peguei ele já Lá para a parte da frente da casa para brincar Vamos lá Tá eu estou aqui E aí Clica no céu E pegue ele Aqui sim Ele volta para mim Vamos ver se esse bumerangue é bom mesmo Ó está voltando Está voltando Cuidado para não acertar a sua cabeça Errou Ah entendi Esse aqui é um bumerangue Meio ruim galera Porque você lança Aí você tem que sair correndo atrás dele Para catar Porque ele não volta Quer dizer Volta mais ou menos Peguei Peguei Aí Talvez tem que tacar bem para cima Assim ó Porque daí né Fica mais fácil de catar ele eu acho Catei Catei Finalmente Beleza Eu acabei de ganhar um presente de aniversário Já estou fazendo aniversário de volta 10 anos de idade galera Vamos lá Uma festa surpresa Mais um presente Vamos ver Ah você ganhou um skate Está na garagem Aí um negócio que eu nunca aprendi Nunca aprendi galera Andar de skate Mas isso aqui eu gostei O presente é bom ó Agora ele está falando para eu ir lá para o skate park Seguindo as setas Vamos embora Ah é Giant Skate Park Porque eu tinha brincado daquele ali primeiro Agora aqui é outro ó O engraçado é Eu só estou vendo a placa Ah agora renderizou Beleza Pô é da hora aqui pessoal Vamos brincar aqui no bowl Praticamente o Tony Hawk Pro Skater aqui ó É bem feitinho o jogo Eu acho que o jogo quer que eu vá nessa rampa aqui né Só pode Pega a setinha ali meu querido Beleza Fazer o seguinte Eu vou subir aqui ó Aí eu pego o embalo e desço Oi É mó difícil de controlar esse skate cara Eu sou muito ruim Não só na vida real como no Roblox também Uma hora eu consigo pegar a setinha lá Vamos embora E foi Boa Bom chega de brincar de skate por hoje então pessoal Porque o jogo já está dizendo que eu fiz mais um aniversário Fiz 11 anos já pessoal Vamos embora para casa agora Quer dizer se eu conseguir né Beleza galera Estou pronto já aqui para mais uma festa Vamos embora Aê galerinha Como é que vocês estão Obrigado por mais uma festinha de aniversário para mim 11 anos de vida pessoal Estou pronto para o próximo presente Ah Meu amigo Ganhamos um estilinho galera A vizinhança que se cuide É para vir aonde O que é para fazer aqui Ah tem aqui tipo uns furão ó Como é que faz para atacar neles Só mira e clica Foi Acertou Estou acertando eles ou não Ah é para ficar aqui Calma Agora eu fui na setinha Vai Mano eu não sei se o jogo está dizendo que eu estou acertando ou não Eu estou clicando em cima deles ó Mas não vai É isso Não parecia que eu estava acertando eles Mas eu estava Beleza Faz de conta que a minha mira é boa né pessoal Então agora o joguinho me manda aqui então ir para frente da casa de novo Para que será Vamos alimentar os pets no pet shop Vamos embora Mas para isso eu vou pegar meu veículo preferido que é o que Meu skate Bora meus queridos Engraçado é o meu gato né galera Que ele vai flutuando do meu lado ó Ele entra debaixo da terra O bichinho é como É louco e desperto Já estou avistando aqui pessoal o pet shop ó A gente vai comprar primeiro Chego lá eu peço comida de gato e comida de dragão Espero que eles tenham né comida de dragão E aí minha querida tudo bem com você? Deixa os seus pets comigo ela falou Eu não confio em você não Vem para cá ó Tipo assim É como se eu tivesse comprado Ah não aqui é comida de pet Beleza beleza Dê comida para o cachorro Cachorro? Mas eu não tenho cachorro Dá comida para o cachorro ele fala ó Clique É isso Não você pisou na sujeira de cachorro Vá para sua casa e lava o seu tênis Tá bom tá bom Engraçado é que eu venho no pet shop E eu compro comida para cachorro Sendo que eu tenho um gato e um dragão Faz total sentido né joguinho Já cheguei em casa pessoal Hora de tomar aquele banho Eu imagino que seja para cá É isso ó Tomar um banho já ó Censa aí Daqui a pouco eu volto para continuar o vídeo Parabéns Você fez o level up Vá comemorar com a sua festa de aniversário aqui 12 anos pessoal Meu amigo lá vem mais um presente daqueles hein Comeu o bolo que é bom nada né Você ganhou um cachorro Vá para o pet shop para escolher Ah mas tipo O jogo é baseado em pet né Gato, dragão Agora o cachorro Vambora Eu não tinha parado para reparar muito Mas até que o meu personagem está dando uma esticadinha mesmo né galera Com 12 anos ó Está ficando um pouquinho mais alto já E agora é hora de escolher um doguinho Temos a opção Tem três doguinhas aqui para escolher galera Esse aqui ó Eu gostei desse aqui ó A carinha dele A carinha dele Você tomou tua vacina para raiva? Esse ano não? Eu não sei se o pessoal do pet shop deu vacina para você não cara Mas eu vou escolher Você vai me seguir? Vambora meu querido Meu Deus já capotou pelo caminho já Deixa eu ver se eu viro aqui para fora se ele vem comigo Ah está aqui ó Ele vem me seguindo É igual no Minecraft galera Que o pet ele teleporta né Para onde você estiver Vem comigo meu querido Bora, 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 bora Agora ele fala assim para eu pegar um frisbee Ah não No posto de gasolina ó Frisbee é aquele brinquedinho né Que você joga para o cachorro ir atrás e pegar Para brincar né Cadê o frisbee? É esse aqui ó Esse cordão rosinha aqui ó Vem aqui meu querido Vá para o lado de fora para brincar que tem bastante espaço Aí eu tenho que lançar Ó vou lançar aqui na direção da cerca Vai lá, vai lá, pega, pega, pega Ele pegou o bichinho é esperto mesmo Aí ele é grudado na minha mão Mano que legal Vou jogar mais uma vez Vai, pega Ai que da hora galera Gostei muito desse cachorrinho cara Ele é muito esperto Pessoal é o seguinte Essa aqui foi a gameplay do Growing Up no Roblox Chegamos aqui com 13 anos Se vocês quiserem a continuação desse game aqui no canal Coloca nos comentários aí para eu saber Beleza? Também não esquece de deixar o teu joinha no vídeo E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau, tchau